Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Quem vos fala mais uma vez aí é Carlos Maggioli Mostrando mais uma encomenda aí Chegou para mim, um mimo aí para o meu carro, né? O meu polo Eu queria abrir encomenda e mostrar para vocês aí, ó Entendeu? Vou abrir aqui em mãos aqui Está muito... Muito bem travado Nossa Eu mesmo estou curioso, a encomenda está pesada, entendeu? Eu não sei se é isso mesmo, peso Ou tem alguma coisa de mais Não sei, vamos ver aqui agora, entendeu? Vou usar aqui para mim Está travado aqui Vou soltar aqui Já estou voltando já Vamos abrir a primeira etapa aqui, ó Estou vendo aqui Uma caixa dentro da outra Estranho Estranho mesmo Estranho mesmo Uma caixa dentro da outra Aqui é duas caixas Aqui duas caixas É uma caixa dentro da outra Eis a pergunta Aqui Por que uma caixa dentro da outra? Você também não Mas dá para proteger? Beleza Vamos ver se protege mesmo Entendeu? Esse mesmo protege Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Que eu mesmo estou curioso Virar aqui Uma caixa dentro da outra Deixa eu pausar aqui Já estou voltando Voltando aí ao vídeo Dei uma pausada Mostrando a encomenda Muita caixa Que veio Muita caixa Vindo uma coisa pesada Para caramba Aqui dentro Vamos ver se a Se a encomenda É essa mesmo Aqui Está com Original Peça original Vamos ver Vamos ver Está na caixa mesmo Fechado Costura Tudo colado Vamos ver aqui Peça original Vamos abrir aqui Uh Uh Papai Olha aí O mimo aí O polo Entendeu? Uh Show 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 Olha Fechado Vamos ver Vamos ver Aqui Focar É Peça original Original Volkswagen Olha aí Muito show Muito bem Acabado Entendeu? Material de primeira, hein? Material de primeira. É. Desculpa pela desconfiança, mas... Eu achei que não... Não teria isso aqui. Eu achei que seria uma surpresa. Mas, olha... Tá de parabéns, hein? Parabéns de verdade. Muito bom material mesmo. Eu comprei aí no Mercado Livre. Entendeu? Rapaz, o atendimento foi espetacular. Eu vou passar pra vocês depois o link. De onde que eu comprei. De quem eu comprei. E aí, qualquer coisa, mais informações, vocês perguntam ele. Entendeu? Mas, foi muito rápido. Eu comprei semana passada. Na sexta-feira. E hoje. Sexta-feira. Chegou em minha residência. Por causa do atraso. Que falaram que é área de risco aqui em... Duque do Caxias, Rio de Janeiro. Olha. Tá de parabéns, hein? Vocês aí gostando do vídeo aí, ó. Beleza? Mais uma vez aí, Carlos Maggioli aí. Vocês vão curtir daí. Se puder se inscrever em meu canal. Ficaria agradecido. Grande abraço aí pra vocês. Tá? Mais uma vez aí, ó. Um... E aí, ó. E aí, ó.